Música Glória a Deus, meus irmãos, a par do Senhor Jesus nesta manhã Ele está no canal da família, o canal Deoclércio Pedro Estamos juntos, meu povo, no Youtube Chegou a hora de se inscrever Inscreva-se no canal que mais cresce, tá bom? O canal do povo abençoado por Deus, tá bom? Entre lá no Youtube, o nome pesquisar, né? Escreva o nome Deoclércio Pedro Apareceu o nome vermelhinho, inscrever-se Ativa o sininho, tá certo? E depois deixa o like no final do vídeo Se você entrar pelos meus vídeos, você vai apertar o nome azulzinho Vai abrir a tela completa Aí abaixo do vídeo vai aparecer o nome vermelho Escrever-se, você vai apertar em cima com o dedinho O nome inscrever-se, depois aperta o sininho Aí vai apertar o nome todas Aí vai deixar o sininho todo preto Tá certo? O sininho preto Para receber notificações do Youtube É isso aí meu povo Canal da família, obrigado Por vocês que são inscritos no meu canal, tá bom? Eu agradeço de coração Que Deus abençoe a todos Que são inscritos, que vão se inscrever ainda Obrigado, eu agradeço a Deus por vocês Que Deus abençoe a todos Meus irmãos Palavra do dia Chegou a hora Palavra do dia está no livro dos salmos Salmo de número 121 Salmo de número 121 Onde o título diz assim Deus é guarda fiel do seu povo Aleluia Vamos ler o salmo de número 121 Diz assim o salmista Elevo meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? Uma pergunta O meu socorro vem do Senhor que fez o céu E a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda não tosquinejará Eis que não tosquinejará nem dormirá O guarda de Israel Ô glória O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita O sol não te molestará de dia Nem a lua de noite O Senhor te guarda de todo mal Ele guarda a tua alma O Senhor guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora E para todos sempre Aleluia Graças a Deus Senhor meu Deus Meu Pai Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo Já estou na tua presença Meu Deus Diante da tua palavra Meu Deus Eu quero te pedir nesta hora Perdoa meus pecados Perdoa minhas falhas Minhas fraquezas Tudo que não te agrada Em mim Senhor Tira de mim E purifica minha alma Com teu sangue Jesus Me limpa do pecado Da impureza Que nada vem impedir Nesta manhã Senhor Do Senhor Falar meu Pai Com o povo que estão Do outro lado Oh Deus poderoso Oh Deus santo Lá eu encontro agora De cada pessoa Para falar Senhor Através da tua palavra Em nome de Jesus Espírito Santo Da verdade Aleluia Esclareça o mistério Desta palavra Que tua palavra é fiel É verdadeira É digna Toda aceitação Meu Deus Fala com teu povo Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Meus irmãos O salmo de número 121 O salmista Ele começa Interrogando Ele mesmo Ele faz interrogação Para ele mesmo Eu elevo meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro Ele faz uma pergunta Para ele mesmo Aleluia Observe que o salmista Está passando dificuldade Está passando Um momento difícil Na sua vida Aleluia Ele diz E agora De onde me virá O socorro Eu olho para os montes Eu olho para o lado Eu olho para o outro Não vejo O meu socorro Aleluia Nas minhas palavras Muitas vezes Meus irmãos Na nossa vida Também assim Na minha vida Na tua vida Aleluia Nós passamos Por um momento Que nós olha Para um lado Olha para o outro E as vezes Falta fé Por nós sermos Pequenos Por sermos Carne Aleluia Mas quando nós Aleluia Começamos Olhar para o céu Olhar para o Deus Que criou Todas as coisas Nós sabemos Que o nosso socorro Vem do Senhor O salmista disse O meu socorro Vem do Senhor E fez o céu E a terra Oh glória Louvado seja Deus O socorro Do ser humano Vem de Deus O socorro Teu nesta manhã Vem do Deus Todo-Poderoso O Deus de Abraão Deus de Isaac O Deus de Jacó Ele é o nosso Deus Ele é poderoso Para abençoar Aqueles que Confiam nele Aquele que crê Em Deus Ele abençoa Não deixa Desamparado Aleluia O salmista diz O meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Não deixará vacilar O teu pé Aquele que te guarda Não tosquenejará Esse que não tosquenejará Nem dormirá O guarda De Israel Ele não dorme Ele cuida De todos nós Aleluia Deus cuida sim Ele não dorme Porque não tem noite Ó do meu Deus Deus habita Não tem noite Nem dia Nem escuridão Aleluia Ele é o próprio A própria luz Do seu lugar Aleluia O tempo de Deus É único É um tempo só Vive eternamente Ó glória Como é maravilhoso Eis que não tosquenejará Nem dormirá O guarda De Israel O Senhor É quem te guarda O Senhor É a tua sombra A tua direita Ó glória O Senhor É quem nos guarda A sombra Do impotente Descansará Aleluia Descanse no Senhor Descanse em Deus Porque a sombra Das suas asas Tá sobre você A sombra das asas De Deus Tá sobre nós Aleluia Glória a Deus O sol não te molestará De dia E também nem a lua De noite Aleluia Enquanto você estiver Na terra Aleluia Nada vai Te atingir Para a glória De Deus Ó aleluia O Senhor te guarda De todo mal Ele guarda A tua alma Tá vendo O Senhor guarda De todo mal Guarda A nossa alma O Senhor guarda A tua entrada E a tua saída Desde agora Para sempre Tá vendo aí Esse é o Deus Que nós servimos É o Deus De Israel O Deus Do povo De Deus Aleluia Ele cuida De nós sim Para a glória De Deus Aleluia Que Deus Poderoso Cuida Do seu povo Com carinho Especial Guarda Guarda Entrada Guarda Saída Esse é o Deus De Abraão É o Deus De Isaac É o Deus De Jacó Deus Poderoso Glória A Deus Deus De Abraão De Isaac Deus De Jacó O único Deus Você ainda Que não é evangélico Ainda E sempre Está ouvindo A palavra Está assistindo Nossos vídeos Aleluia Confie Nesse Deus Esse Deus Que tem um cuidado Especial Pelo seu povo Pelo aquele Que confia Nele Eu não sei Qual o teu problema Eu não sei A tua situação O que você Está passando Quem sabe Você olha Para o lado Para o outro E não vê A solução Do teu problema Igual o salmista Aleluia Eu quero te dizer Nesta manhã Entrega teu caminho Ao Senhor Entrega tudo Na mão de Deus E deixa Deus Trabalhar Fazer alguma coisa Por você Porque a palavra De Deus Diz que Deus Trabalha sim Em prol Daquele Que nele espera Então Nesta manhã Você que não é Evangélico ainda Eu te convido Para fazer parte Do povo de Deus Do igreja evangélica Para você conhecer Mais a Deus Aleluia Quem sabe Você tem só Ouvido Falar Desse Deus Porque Jó Era temente A Deus Jó servia A Deus E passou A experiência Com Deus Que ele disse Eu ouvia Só Falar Desse Deus Agora eu conheço Esse Deus Todo Poderoso Glória Você está ouvindo Só falar De Deus Venha conhecer Mais ele Procure uma igreja Evangélica E você vai Ver E ouvir Deus falar Com você Através De um profeta Através do servo De Deus Que está Ministrando a palavra Deus usa sim Ainda na terra Os seus seguidores Oh aleluia E você que Não tem uma igreja Para congregar Para frequentar Para aprender Mais de Deus Para estudar A bíblia Porque quando nós Reunimos na Assembleia de Deus Nós nos reunimos Para Aleluia Para aprender A bíblia Estudar Tem escola Dominical A noite Teu escuto Onde Deus Usa Tremendamente Os irmãos Que vão ministrar A palavra Seja na sede Seja nas Congregações Do bairro Em qualquer lugar Aonde invoca O nome de Deus Ele se faz presente Porque Jesus disse Aonde tiver Dois ou três Em meu nome Aí eu estarei Oh glória O nosso Deus Está sempre No meio de nós Se manifestando Revelando-se Para aqueles Que crê Nele Se tu crê Tu verás A glória De Deus Aleluia Aleluia Tem que crer Se não crer Aleluia Nada acontece O próprio Jesus Diz para Marta 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 Se tu creres Tu verás A glória A glória De Deus Aleluia Todos nós Se nós Crermos Nós vemos A glória De Deus Eu já vivi Muitos milagres Do meu Deus Porque eu creio Porque eu creio Aleluia Eu creio No Deus De Abraão No Deus De Isaac No Deus De Jacó É o Deus Que está sempre Cuidando de mim É o Deus Da Bíblia É o único Deus O Deus Que enviou Jesus Cristo Seu filho Para morrer Na cruz Para me salvar Para me libertar Eu creio Nesse Jesus Eu creio Nesse Deus Que é o único Que criou o céu Criou a terra É o Deus Que não divide A sua glória Com imagem De escultura Aqueles que adoram Imagem de escultura Ficarão de fora Do reino de Deus Está escrito Em Apocalipse Aleluia Em êxito 20 O primeiro Mandamento Com promessa Onde foi escrito Por Moisés Nas tábuas Onde foi ensinado Por Moisés Que o próprio Deus escreveu Que não pode adorar Imagem de escultura Somente adorar O Senhor Teu Deus Este O 21 Está falando Bem claro Sobre idolatria Então é por isso Que nós Que somos evangélicos Você entra Na nossa igreja Não tem uma imagem De escultura É porque O nosso altar É para invocar Somente o Deus vivo Oh glória O altar Da casa do Senhor É para invocar Somente O único Deus Que criou o céu Criou a terra Oh glória Como é bom Falar desse Deus Eu sinto a presença Eu sinto a glória Eu sinto a glória dele Neste labracá Neste lugar Aleluia O único Deus Aleluia Por isso que nós Não adoramos Imagem de escultura Na nossa casa Na nossa casa Não tem Ídolo Nenhum Porque a casa Se torna Anátima Sabe o que é Anátima? Diz a Bíblia Maldita Porque aquilo ali Não tem poder Para nada Tem olho Mas não vê Tem ouvido Mas não escuta Tem boca Mas não fala Agora o nosso Deus Aleluia O Deus todo poderoso Bem-aventurado Bem-aventurado Aquele que não vê Mas crê É abençoado por ele É o Deus invisível É o Deus Que habita No nosso coração Nós sentimos A presença dele Porque ninguém Nunca viu Deus Não pode adorar Fazer uma imagem De Deus Para adorar Ninguém Quem vê Deus Morre Porque ele é poderoso O pecador Não pode ver Deus Aleluia Porque o poder dele É muito grande E quem afasta O homem De Deus É o próprio pecado É a sujeira Das práticas Esse ser humano Não pode Ver Deus Um pecador Não pode Aleluia Mas se crer nele Sem ver Vai sentir a presença dele No coração Na alma Na vida Porque ele Porque ele Ele diz que Nós somos Templo E morada Do Espírito Santo De Deus Glória Mas Deus Não habita Em templo Sujo Não Viu Só habita Em templo Limpo É por isso Que você Que você tem Que você tem que Ir para a igreja Evangélica Confessar Os seus pecados Aleluia E Jesus Vai perdoar Teus pecados Vai passar o sangue Dele na tua alma E tu vai ser purificado E a partir desse momento Tu vai ser uma nova criatura Aleluia Na presença De quem? Do nosso Deus Oh glória Procura uma igreja evangélica Lê a bíblia Cresça na graça No conhecimento Cresça no conhecimento Lendo A palavra de Deus Lê a bíblia Não vale Não seja guiado Por outra pessoa Porque o cego Se ele guiar outro cego Vai cair Todos dois No mesmo buraco Assim a palavra de Deus Se ensinar errado Para você No final Não vai adiantar De nada Não vai servir De nada Para você Tá bom? Procura uma igreja evangélica Jesus te ama Jesus é o caminho É o único Que salva o homem Leva para o céu Tá certo? Que Deus abençoe Bora por você Senhor meu Deus Meu Pai Eu abençoo esta casa Abençoo esta família Abençoo este jovem Pai Eu abençoo Aleluia esta mulher Este homem Esta pessoa Que necessita de ti Ó Deus Tu és poderoso Sim Senhor Para abençoar Tu és poderoso Sim meu Deus Para salvar o ser humano Aquele que crê em ti De maneira De maneira nenhum Senhor lança fora Diz a tua palavra Meu Deus Meu Pai Toca no coração Deste homem Toca no coração Desta pessoa Meu Deus Para te servir No lugar certo Meu Deus Se esta pessoa estiver Servindo no lugar errado A tua presença Meu Deus Guia ela Para o caminho certo Em nome de Jesus Abençoo meu Deus Cada pessoa Que sou inscrito No meu canal Meu Deus Cada pessoa Já se inscrever No canal Eu abençoo Em nome de Jesus Meu Pai Libera uma benção Uma benção Especial Para cada um Pessoas que ainda Vão se inscrever Obrigado meu Deus Muita gente Estão se inscrevendo Senhor Obrigado É a tua palavra Se cumprindo Porque eu creio No teu poder Que milhares E milhões De pessoas Ainda vão se inscrever Neste canal Eu creio Em nome de Jesus Meu Deus Meu Pai Toca os corações Do outro lado Toca Senhor Para se inscrever Neste canal E seres abençoados Em nome de Jesus Abençoo Cada um Obrigado meu Deus Cada pessoa Que são inscritos Neste canal Obrigado Obrigado meu Deus Obrigado Pelos que vão se inscrever Ainda Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo de Deus Amém Graças a Deus Finalzinho da palavra Para não tomar muito tempo Meus irmãos Que Deus abençoe Cada um de vocês Tá bom Assista os vídeos Até o final Assista No final Deixa o joinha O like Você que não é inscrito Se inscreva no canal Dê um apoio aí Para nós E a recompensa Vem de Deus Eu vou estar sempre Orando por vocês Que são inscritos E que vão se inscrever ainda Fique todo Com Deus Oh glória A Deus Aleluia Graças a Deus